Fala meus amigos, saudações vascaínas, boa quarta-feira pra você, eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama e vai começar mais um giro de notícias sobre o nosso Vasco da Gama. Se você tá aqui pela primeira vez, caiu de paraquedas, se inscreva, estamos aí buscando os 100 mil vascaínos aqui na plataforma, falta pouquinho e a sua inscrição é muito importante. Se me assiste todos os dias, muito obrigado, torcedor do maior clube do mundo, o clube de regatas Vasco da Gama, deixa o like nesse vídeo aí, que hoje iremos falar sobre o presente de aniversário, o Borburinho tá aumentando, né? Cada dia que passa o aniversário tá mais perto, é sexta-feira, é o aniversário do nosso maior clube do mundo, né? Do nosso Vasco da Gama. E o Borburinho continua, será que teremos presente? Será que o presente é o que? Anúncio da reforma de São Januário? É alguma novidade no CT? Ou é um grande reforço? Será que vai ter mesmo um presente, um grande reforço? Enfim, nas redes sociais não se fala em outra coisa, né? Todo mundo especulando muito sobre isso. E também falaremos sobre Germancano, porque já estão de olho grande no nosso atacante, meu amigo. Já estão de olho grande em cima dele, aí complica. Enfim, vai rodar a vinheta e depois da vinheta a gente conversa. Então, bora lá, meus amigos. Começando aqui mais um giro de notícias. Espero que vocês já sejam inscritos no canal. Espero também que vocês já tenham deixado o seu like. Vamos começar falando sobre o Campeonato Brasileiro, né? A rodada do Campeonato Brasileiro começa hoje, a quarta rodada. Vasco, com um jogo a menos, segue invicto e no momento na segunda posição. Porém, o Vasco joga apenas amanhã. O Vasco joga na quinta-feira contra o Ceará, lá no Castelão. Um jogo complicado para o Vasco da Gama. Sem torcida, então acaba que todo jogo é campo neutro, né? Porque não tem o torcedor ali fazendo pressão, apoiando. Mas o Vasco enfrenta um adversário duríssimo, que é o Ceará, que fez jogo duríssimo com o Atlético Mineiro. Ceará de Fernando Praes, né? É um dos ídolos aí. Levantou a Copa do Brasil. Não sei se está dando para ver, mas é uma foto do Praes levantando a Copa do Brasil. Está com 42 anos e é o goleiro do Ceará fazendo ainda uma boa campanha lá com a camisa do Ceará. O Ceará, inclusive, que foi campeão recentemente da Copa do Nordeste. Então é um time que vai dar um trabalhozinho para o Vasco, com certeza. Mas eu confio no harmonismo e acho que amanhã dá para o Vasco embalar a terceira vitória consecutiva. Vamos que vamos, né? Amanhã a gente faz o nosso pré-jogo aqui com palpites, calações. Falo também da transmissão, né? Enfim, tudo que você precisar saber sobre Ceará e Vasco da Gama terá aqui no pré-jogo de amanhã. Hoje vamos começar falando sobre Germancano, né? Que está encantando o torcedor do Vasco. 11 gols em 15 jogos. O Vascaíno está aí apaixonado. Eu estou completamente apaixonado por Germancano. E óbvio, evidente que ia começar aí olho grande em cima do nosso atacante, né? Até por isso o Vasco tem já que começar a se resguardar para não perder o atacante, né? Imagina que desastre seria perder o Germancano. E desde segunda-feira começou um papo aí sobre o interesse do Internacional de Porto Alegre em cima do atacante do Vasco, camisa 14 de São Januário, principalmente depois da lesão do Guerreiro, né? Que vai ficar aí praticamente o restante da temporada sem atuar. O Inter tem que ir ao mercado atrás de um atacante para o lugar do Guerreiro. E os torcedores do Internacional, vejam só, começaram uma campanha na internet para o Inter ir atrás do Germancano. Dizendo que o Germancano seria o nome ideal aí para o Internacional, que é muito melhor que o Guerreiro, óbvio, né? É muito melhor que o Guerreiro, enfim. O Inter também está especulando o Alexandre Pato, por exemplo, que está na reserva do São Paulo. Mas os torcedores do Inter querem mesmo Germancano. Fizeram campanha lá, subiram o hashtag. Uma loucura, né? Uma coisa que me incomodou bastante nisso foi ver os torcedores do Internacional tratando a situação como Ah, o Vasco está cheio de dívida. É só chegar lá no Vasco e oferecer um dinheiro que vai levar o Germancano. Então, essa imagem que o Vasco tem no mercado em relação dos outros times, né? Tem em relação ao Vasco, é bastante preocupante, né? Isso é muito por conta das últimas vendas do Vasco, né? De ter vendido o Vital para o Corinthians, vendido o Marrone para o Atlético Mineiro. Então, torcedores dos clubes aqui do mercado nacional acham que é muito fácil levar um jogador do Vasco. Quando eu dizia que, na época da venda do Marrone, pô, não dá para vender o Marrone para o Atlético Mineiro. Isso pega muito mal para o Vasco vender dentro do mercado nacional. Já vendeu o Luan para o Palmeiras, o Vital para o Corinthians, agora o Marrone para o Galo. Isso causa uma impressão de que o Vasco é menor do que esses clubes. Não pode, tem que vender só lá para fora. Se é aqui para dentro, tem que vender pelo triplo do valor. E o Vasco, ultimamente, vende barato para dentro do mercado nacional, né? Isso desgasta bastante a imagem do clube em futuras negociações. Então, o torcedor do Internacional acha que é muito fácil chegar aqui e levar o Germancano. Mas eu dou o recado aqui. Quer levar o Germancano, meu amigo? Vende o Beira Rio. Tenta vender o Beira Rio aí e vem com uma proposta. Não é assim, não. Mas, enfim, aqui para tranquilizar o torcedor do Vasco, também para me deixar tranquilo, né? O amigo Marquinhos, do Detetive Vascaíno, entrou em contato com o empresário do Germancano. José Constanço é o nome do empresário do Germancano. E ele garantiu que Cano está muito bem, muito feliz no Vasco e não vai sair por agora. Que Cano quer continuar no Vasco da Gama. Minimizou a situação. A chance de Germancano sair do Vasco, ao menos nessa temporada, é zero. De toda forma, eu já fico preocupado para as próximas temporadas, né? O Vasco tem aí, sei lá, aumentar a multa, renovar contrato com Cano, aumentar salário, aumentar a multa, enfim. E ficar com Cano aí por um bom tempo. Porque é muito difícil achar um jogador da qualidade do Germancano, igual a gente achou. Então tem que ficar aí com o cara o máximo de tempo possível, né? Porque eu tenho certeza que a gente não consegue encontrar no mercado. Como eu disse, aqui no futebol brasileiro não tem outro atacante tão definidor, tão matador como Germancano. Então, para deixar aqui todo mundo tranquilo, esse borburinho aí, pelo menos por agora, nessa temporada, Cano não sai do Vasco da Gama. Lá em Porto Alegre, o nome dele foi ventilado no Inter, mas não. Aqui não, deixa Cano aqui no Vasco. Mudando o assunto agora, vamos falar do presente de aniversário, né? Sexta-feira é aniversário de 122 anos do Vasco da Gama. Vai ter live na Vasco TV. E existe ali a expectativa do Vasco anunciar um presente, né? Uma grande surpresa que especula-se que pode ser alguma coisa em relação à reforma de São Januário. Ou também um grande jogador, um reforço de peso, um jogador que pararia o aeroporto. Ontem eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre isso, né? Que já rolava um borburinho aqui na internet. Até dei a minha opinião pessoal dizendo que acho difícil. Não acredito que o Vasco vá trazer, assim, um reforço do nada até o momento. Porém, ontem à noite o Flávio Dias no canal Atenção Vascaínos disse que existe sim a possibilidade de o Vasco apresentar um reforço de peso, vamos dizer assim, sexta-feira no aniversário do clube. Ele disse que o Vasco está trabalhando, está trabalhando muito para tentar apresentar um nome na sexta-feira. Bom, antes de continuar aqui falando sobre esse reforço, tem um nome aí que está sendo bastante ventilado que eu vou dizer sobre. Eu acho que para mim o maior presente de aniversário que o Vasco pode dar para o torcedor é pagar no dia 20 o salário dos jogadores, pagar os funcionários. Esse sim é o maior presente que o Vasco pode dar aí para os funcionários, para os jogadores e para a torcida para manter o bom ambiente, né? O Vasco vive um momento bom, um ambiente bom. Então para os jogadores continuarem motivados, para os funcionários continuarem felizes e motivados, eu acho que o maior presente que o Vasco pode dar é manter o salário do time atual e dos funcionários. Em dia, o salário dos jogadores está em dia e dos funcionários que estão um mês atrasado. Então é colocar os funcionários em dia e manter os jogadores também em dia. Eu acho que esse é o principal ponto para a gente ter uma temporada boa, ter salários em dia. Então para mim esse é o presente de aniversário ideal que o Vasco pode dar para a gente. Se com os salários em dia ainda tiver como trazer alguém, maravilhoso. Aí sim, traz alguém, a gente faz festa, a gente brinca aí nas redes sociais. Lotar aeroporto, não sei se vai ser possível aí por conta dessa loucura aí de coronavírus, pandemia, coisa e tal. Mas enfim, se vier aí um reforço de peso, maravilhoso. Mas acho que o principal ideal é manter o pezinho no chão e salário em dia. Eu acho que há muito tempo o Vasco não ficava com salário em dia, então acho que é importante nesse momento continuar. Enfim, e o nome mais ventilado, como está aí na chamada do vídeo, é do francês Samy Nasri. Jogador que passou pelo Arsenal, Manchester City. Já tem um tempinho que o nome dele vem sendo ventilado em São Januário. Ontem inclusive até no vídeo o Flávio Dias também comentou sobre o Samy Nasri. Será? Também realmente não sei. Ontem vazou um vídeo nas redes sociais de um brasileiro junto com o Samy Nasri dizendo Oh fulano, estou aqui com um homem, daqui a pouco a gente conversa melhor, não sei o que. E falou o nome até de uma pessoa que é ligada à diretoria do Vasco. Não vou colocar o vídeo aqui porque cita nome de pessoas e pode acabar gerando algum constrangimento. Mas acredito que todo mundo já tenha recebido esse vídeo aí no WhatsApp. Os torcedores começaram a pesquisar ali porque tinha uma loja ao fundo. Conseguiram ver pelo nome da loja, que é uma loja em Marsella, na França, cidade onde Samy Nasri nasceu. Então enfim, está esse burburinho aí de que Samy Nasri pode ser apresentado no aniversário do Vasco. Eu ainda mantenho meus pés no chão aqui, não acredito. Só acredito quando for anunciado mesmo. Acho que no momento isso é um grande devaneio, né? Eu prefiro ser surpreendido positivamente do que criar uma expectativa e depois me frustrar. E aconselho vocês também aí nessa forma. Como eu disse, para mim o principal, o melhor presente de aniversário que a gente pode ter é o Vasco manter os salários em dia. Se vier um reforço, maravilhoso. Todo mundo quer um reforço, evidentemente. Mas é isso. Comente aí, você já viu esse suposto vídeo aí do Samy Nasri? Se já viu, comente aí, diga o que você achou. Enfim, o canal está aqui aberto para você deixar a sua opinião. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigado aí pela sua audiência. Se ainda não é inscrito, se inscreva. Vamos aí buscar os 100 mil vascaínos aqui na plataforma. E deixa aquele likezinho também. Manda nos grupos de WhatsApp aí, que é muito importante. Tamo junto. Saudações vascaínas. Fui nessa. Até a próxima.